Olá, boa tarde, a gente começa agora ao vivo a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Segurança Pública que hoje discute o projeto Campinas Bem Segura. Quem preside essa comissão e quem também vai fazer essa abertura oficial da reunião é o vereador Tico Costa. Boa tarde a todos. De clara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Assuntos de Segurança da Câmara Municipal de Campinas. Cumprimentar a presença de todos e já compor a mesa para esse assunto que é muito importante para a cidade que a gente resolveu convidar a Secretaria de Segurança do município para que possa colocar Campinas à parte deste projeto que começou a ser implantado em setembro do ano de 2015 e que o secretário e o diretor da SINCAMP vai aqui dando os esclarecimentos para a cidade. Convidar a mesa o vereador André von Zubem, membro da Comissão de Segurança. O secretário Luiz Augusto Bajo, secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública da cidade de Campinas. William Barbaneira, diretor do SINCAMP. Convidar o Marcos Alves Ferreira, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Itacoaral, representando aqui todos os consegues. O doutor Cláudio Ferrari, presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Vou passar a palavra inicialmente a todos os presentes para a saudação inicial e logo em seguida a gente começa essa apresentação e depois ficamos à disposição dos presentes e dos membros, o vereador André von Zubem, para os questionamentos, para a gente fazer um bom debate do que está sendo até agora o Campinas bem segura. Vereador André von Zubem. Boa tarde a todos. Presidente Tico, seu nome e saludo a todos aqui da mesa. A gente tem acompanhado o trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campinas, buscando melhorar a sua capacidade de apoio na área de segurança pública, ações da guarda, integração com a polícia militar, polícia civil, e o papel da SINCAMP vem desempenhando junto à secretaria. E a gente fica muito contente de poder contar aqui com a presença da secretaria e da SINCAMP para falar um pouco aqui para a Câmara Municipal desse projeto, projeto importante, estruturado, projeto de longo prazo, e que, com certeza, vai estar trazendo bons resultados aqui para a nossa cidade, ajudando a melhorar a segurança pública no nosso município. Importante destacar a disposição que a Prefeitura tem sempre demonstrado em estar presente nas comissões aqui dessa casa. E não é diferente com o secretário Bajo, que vem aqui sempre que solicitado, não só na comissão, mas às vezes debater projetos de lei que estão aqui tramitando na casa, o secretário Bajo sempre se coloca à disposição. Isso é muito importante, né? Isso mostra uma disposição de diálogo, isso mostra uma transparência e demonstra que o governo municipal do prefeito Jonas é um governo que prima pelo diálogo, pelo debate e pela transparência. Então, eu queria fazer essa saudação e parabenizar, mais uma vez, a Comissão de Segurança Pública. Eu tenho a honra de participar na sua presidência, Tico Costa, pelos debates importantes que ela vem promovendo na nossa cidade e ações concretas para melhorar a segurança pública em nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Quero cumprimentar a Solange Negro, do Núcleo de Ação Local do Jardim Chapadão, sempre presente aqui nas reuniões da Comissão de Segurança. O Emerson Miguel, do Conselho Gestor da Fundação Casa de Jequitibá. O Jarbas Amaral, assessor parlamentar do vereador Arthur Orsi. E passo agora a palavra ao secretário Bajo. Prensa uma saudação, Bajo. Quero só ouvir os presentes e depois a gente já começa com a apresentação. Ok. Boa tarde, vereador Tico Costa. Muito obrigado pelo convite e de poder participar. Eu sempre digo que, lógico, nós, como gestores da Secretaria de Segurança, temos não só o dever de estar prestando contas à Casa Legislativa, mas também é um grande prazer poder fazê-lo dentro da nossa missão constitucional e municipal. Vereador André von Zubin, muito grato pela lembrança aí das nossas presenças aqui. Na realidade, é aquilo que eu sempre digo, eu acho que é uma das grandes missões aí do Poder Legislativo, eu acho que é esse mesmo, da gente poder apresentar, poder dialogar, mesmo que no conflito, muitas vezes, mas é do conflito, estando próximo a ele que a gente resolve as questões e não ter medo aí dos conflitos. Eu acho que isso a Câmara Legislativa faz muito bem, representado aqui como líder do governo, nosso amigo, o vereador André von Zubin. Nossos colegas aqui do Conselho de Segurança, muito obrigado aí, Ferrari, sempre presente nas nossas questões. O Marcos, conhecido como Marcos Ceará, se me permite, assim, lembrar das nossas questões. E eu trago aqui o diretor William. O William é o nosso diretor do Sincamp, um técnico muito competente aí na realização desse projeto, que nós vamos ter aí a oportunidade de conhecer. Eu acho que é importantíssimo que Campinas saiba do que estamos fazendo para que outras forças se unam a nós em relação a esse projeto. É sempre lembrar que esse projeto de segurança é importantíssimo a toda uma região. Quando a gente fala em segurança, a gente imagina que necessariamente temos que trabalhar com pau, bomba, tiro, e não é isso. Acho que nós temos que trabalhar com inteligência. E aí esse é um dos grandes fatores de contribuição à área de segurança. É o município agindo com inteligência, com uma área de informação importantíssima, colaborando com todas as áreas da área de segurança da região metropolitana, seja polícia civil, militar, exército, polícia federal. Nós temos uma colaboração imensa e o município faz isso. Nessa segurança primária que é não só realizando com esse projeto, mas com tantos outros, quando você realiza uma atividade de prevenção, evitando um pancadão, uma área urbanística, ou evitando uma invasão, evitando uma área irregular, você colabora com a área de segurança imensamente. Eu acho que isso é que é importante. O município é colaborando com a segurança primária para que a gente não tenha outras necessidades de violência e uma segurança mais terciária. Então, muito obrigado pela Casa Legislativa pelo convite. Eu acho que é importante depois nós conhecermos um pouquinho do que é esse sistema em específico, que é o CINVECAMP, que é o Sistema de Monitoramento Veicular de Campinas, dentro do Campinas Bem Segura, que realiza uma série de outras atividades voltadas à segurança pública. Lembrando que segurança pública não é a atividade constitucional primeira dos municípios, e o governo Jonas Monizete teve a coragem de enfrentar e colocar isso na frente, também fazendo segurança, aliado a tantos outros temas que nós temos que cuidar no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário Baird. Eu quero reforçar aqui as palavras do vereador André Avonzubi. Acho que não teve uma comissão que mais solicitou a presença do secretário e da secretaria, e fomos atendidos em todas elas. Então, eu quero também enaltecer a sua maneira de tratar a Casa Legislativa do jeito que vem fazendo. Quero passar a palavra ao Marcos, para uma saudação, Marcos. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do vereador Tico Costa, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal. E dizer, Tico, você tem cumprido um papel importante nessa presidência, você tem trazido aqui a debate, temas importantes, e mais uma vez aqui nós nos reunimos para trazer informações importantes para Campinas, porque nós sabemos, nesse projeto específico que nós trataremos hoje, do quanto ele já está sendo de resultado para Campinas, e uma vez sendo, no todo implantado, o resultado que trará. Então, essa informação para Campinas, porque quando a gente fala em termos de segurança pública, muitas vezes, a ênfase é mais naquilo que é negativo. E trazer uma informação que é boa, precisa de uma divulgação. Então, essa comissão tem feito isso. É um momento para trazer aqui aquilo que o município está fazendo, os resultados que estão sendo colhidos, e o que isso representa em termos de segurança pública para Campinas. Então, fico muito feliz. Daqui, agradeço o convite. Temos aqui pessoas que são pessoas envolvidas diretamente na questão da segurança pública. O vereador André Von Zubin, que tem acompanhado também todos os trabalhos de segurança pública aqui no município. O secretário Bajo, que vem cumprindo também um papel importante dentro daquilo que foi estabelecido pelo prefeito municipal Jonas Donizete. O doutor Claudio Ferrari, que é um amigo de longa data, presídio do Conselho Municipal de Segurança. E lá no Conselho também, temos tratado de temas importantes para Campinas. e o William, que é uma grata satisfação de conviver com ele, acompanhar o trabalho que ele vem desenvolvendo no SimCampo, com muita competência. E a gente fica feliz quando a gente vê que aquilo que teve o início tem continuidade de forma positiva. Então, eu fico muito contente também de ver o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo William no SimCampo. Então, agradeço mais uma vez o convite ao vereador Tico Costa. Obrigado, Marcos. Passo a palavra ao Claudio. Boa tarde a todos. Vereador Tico Costa, presidente da Comissão de Segurança Pública, que é na pessoa de que eu cumprimento também os demais membros da mesa. Eu acho que quando a gente fala de segurança pública, a gente tem sempre se batido nesse tema. Apesar de ser um dever, uma obrigação, um dever do Estado, seja ele federal, municipal, estadual, mas é também uma obrigação de todos. Eu acho que, nesse sentido, que a gente agradece muito a pessoa do vereador Tico Costa e também da sua comissão, porque nós, no Conselho Municipal de Segurança Pública Campinas, nós temos entidades representativas de vários segmentos, dentre elas, nós representamos a própria comunidade, que é o fim da linha, quando se fala de segurança pública, é ela que acaba sofrendo as consequências lá na frente. E nós temos tido um apoio muito grande da comissão, na pessoa do presidente e de seus assessores, e sempre trabalhando em conjunto com o Conselho. Eu acho que, dentro de nós temos várias forças em Campinas, trabalhando com o mesmo tema, segurança pública, e a gente não se comunicar, a gente notava que isso vinha acontecendo há algum tempo. Então, nessa gestão, nós estamos tentando fazer junto com a gestão do Tico uma aproximação muito grande desses dois organismos, cada um com a sua função, por lei, mas com o objetivo final de proteger a comunidade, de achar subsídios para diminuir essa caminidade da cidade. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a presença. Obrigado, Marcos. E o William, que eu quero aqui fazer uma saudação especial, da forma que você tem também tratado a Comissão de Segurança, o secretário me permita, sempre nos inteirando dos números, das ações que a SimCamp tem tomado. Desde lá de trás, André, quando nós estivemos em Dayatuba, naquela visita, a gente já encontrou o William lá e não teria nome melhor para dirigir a SimCamp nesse momento e tem feito com muita competência. William, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu só tenho aqui que agradecer. Agradecer a Comissão de Segurança por poder nos deixar mostrar aquilo que tem sido feito e, principalmente, os resultados alcançados. E esses resultados não são só da Secretaria de Segurança nem da SimCamp, são da Guarda Municipal, principalmente, pelas equipes da Guarda Municipal. que nos dão esses resultados que nós vamos todos ver. E agradecer, principalmente, ao secretário Bajo, ao vereador Tico e ao meu colega Marcos pelas palavras aí. Muito obrigado. Obrigado, William. Então, vou passar a palavra agora ao secretário para que ele possa fazer a explanação e eu quero aqui compartilhar com Campinas no dia da visita que fiz a SimCamp e pude ver o comprometimento, pude acompanhar um pouquinho ali o trabalho da inteligência, o comprometimento dos guardas municipais que são responsáveis por isso. Então, realmente, a cada ocorrência, você vê o pessoal vibrar porque... Então, é de ser exaltado aqui para essa casa também. Então, secretário, tem a palavra. Ok, vamos lá. Como eu mencionei, isso é um dos projetos que fazem parte do Campinas Bem Segura. No caso desse específico, é o que nós chamamos de SimVCamp, que é o Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular de Campinas. A ideia aí é nós nos integrarmos num sistema de células de toda a cidade, de forma que nós só acompanhamos a cidade dividido nessas células. Você pode observar, por exemplo, essa aqui é a história de Campinas, o mapa ali da região de Campinas. Nós dividimos Campinas em algumas células com aquele conceito, exatamente como está ali na figura, no conceito feudal ali de castelos medievais, que você cerca o local de forma que ninguém entra e ninguém sai, senão pela ponte pêncil, pela ponte elevadiça que existiria. Essa ponte elevadiça, no nosso caso, são as nossas vias de tráfego. O sujeito, ou você estaria ali com um helicóptero ou você não tem como circular por Campinas, entrando ou saindo, senão pelas grandes vias de tráfego. Esse conceito, nós mapeamos essas células, não foi de forma aleatória, nós ficamos aí levantando praticamente um ano inteiro de estatísticas criminais, fazendo uma sobreposição dos mapas de estatísticas, desde furto, roubo, estupro, veículo, uma série de variáveis, e aí descobrimos onde eram as manchas mais significativas de criminalidade em Campinas e aí com essas manchas dividimos as células, ou seja, os locais onde deveriam existir esses pontos de captação, de controle, além do entorno da própria cidade. E a ideia aí de que esses pontos... Volta lá, William, só para mostrar um pouco. Vamos ver se você consegue... Ou seja, essa célula, esse é o ideal. Nós mapeamos aí para fechar a cidade algo em torno de 107 pontos, mais ou menos, no município, que é o que nós vamos caminhar aí para 2017, 2018, esse é um projeto... Lembrando que isso é um projeto de Estado, isso é um projeto de inteligência, iniciado por um projeto de governo, pelo prefeito Jonas Onizete, que nos autorizou a iniciar esses estudos, mas é um projeto que a cidade vai ter, que a região, acho que toda a segurança pública vai se beneficiar, como nós vamos ter a oportunidade de ver nessas exposições. E aí, hoje, nós estamos com uma parte desses projetos instalados que estão aí. Então, nós já funcionamos com esses pontos, boa parte deles estão nos pontos mais sensíveis, identificando a entrada, saída e circulação de automóveis pelas nossas vias de uma forma inteligente, onde cada ponto é fotografado, registrado. E a gente consegue, então, por exemplo, está aí o que seria uma muralha, veja um ponto ali, quer dizer, é uma muralha aquilo, você só tem essa saída aí na Andorvia dos Amarais, não tem jeito, o sujeito não tem como passar, ele só passa por ali, então ali é a nossa ponte pêncil, a nossa ponte elevatória, que todo mundo que entrar ou sair dessa região vai passar por esse ponto necessariamente para se dirigir nessa célula. O restante da célula é um paredão formado, seja por rio, seja pela impossibilidade do tráfego. Como é que é feito isso? Esse tráfego de dados, ele é coletado em cada faixa, você tem em cada faixa uma coleta de dados, uma câmera para cada faixa coletando isso e transmitindo online lá para o SimCamp aquela foto que foi feita, transforma aquilo num carácter, num OCR reconhecível, ou seja, num dado que vai para o banco de dados. Então, eu armazeno o dado, ou seja, a placa, o número que está ali, a passagem, onde foi, e armazeno a foto também por uma necessidade de resgatar ali o reconhecimento do veículo. Isso tudo vai para a nossa, seja com uma, quando você tem, por exemplo, quatro faixas, eu tenho quatro câmeras captando, aí você tem um demonstrativo do que seria a tela do operador, vendo um carro, por exemplo, aquele vermelho ali, passando naquele momento, a placa sendo captada e as passagens anteriores de outros veículos nesse mesmo ponto que foi feita uma captação. Isso aí, cada local tem uma captação dessa lançando no sistema e embaixo da foto o senhor nota que tem ali já reconhecida a placa, inclusive o operador faz muitas vezes a identidade, o Q vira um O e ele faz isso também para reconhecer se não há um erro de leitura, transformando isso então num carácter que vai para o banco de dados para poder ser manipulado. Isso aqui é extremamente importante, além da foto que fica registrada por uma série de fatores de investigação que nós vamos ter oportunidade de ver. Então, o porquê essa captação? O que eu faço com isso? Eu passo a ter um banco de dados extremamente forte da circulação dos veículos pelo município de Campinas, de todos os veículos que circulam, inclusive com diferenciação se é caminhão, se é veículo pequeno ou se é moto. Essas três diferenciações o sistema consegue realizar também fazendo a leitura de placas mas ele também realiza que tipo de veículo que é. nós não conseguimos ainda a possibilidade o sistema permitiria mas nós não temos que era você saber qual é que veículo é esse se é um veículo da marca A B ou C a partir do cadastro nacional de veículos. Como nós ainda não foi possível ainda o desenvolvimento do protocolo e do convênio com a Prodesp que é o nosso passo aí seguinte para que a gente consiga ter a informação dos cadastros de veículos. O sistema também pode reconhecer como vocês estão vendo aí eventualmente além da placa um caractere qualquer que tenha no veículo. Às vezes tem um adesivo lá Deus nos ajude veículo X aí no caso o Sedex que eu consigo consultar também muitas vezes eu tenho lá um veículo eu sei que tem um adesivo dizendo lá Jesus seja louvado e eu consigo pesquisar pelo louvado no veículo da foto que foi feita o sistema também guarda como guardou aí por exemplo o Sedex se eu quiser fazer a leitura por essa palavra ele localiza a moto que tinha essa leitura também além da placa ele consegue fazer esses dois itens aí então veja uma função interessante do sistema é lógico que a partir do momento que eu tenho um veículo furtado e passa pelo ponto ele já dá um alarme informando mas às vezes nem é isso às vezes você tem um local imagina que você tenha seis veículos furtados em Campinas nós tivemos um exemplo inclusive na Lagoa do Taquaral que nós vamos aqui até demonstrar aos senhores veículos que foram furtados em locais diferentes em Campinas o sistema abastece esses seis veículos dizendo ó, teve seis veículos com placa X que foram furtados de onde vem essa informação? vem da própria guarda municipal com a informação que recebe pelo 153 da polícia militar quando eventualmente também nos passa ou dos boletins da polícia civil dos veículos que são furtados por isso que quando o senhor tem hoje eventualmente um veículo furtado o senhor liga no 153 pra informar imediatamente né, que o seu veículo foi furtado porque eu já consigo cadastrar isso no sistema imediato nós fizemos uma campanha aí nas delegacias que as pessoas que tiverem veículo furtado além de ligar pro 190 que é um clássico né, da chamada de emergência tivemos até agora nesse período aí do chamado vendaval explosões ou seja lá o que aconteceu muita gente ligou aonde? ligou no 190 quer dizer é o número de emergência que a gente acaba sendo mais conhecido mas 153 é um número de emergência hoje gratuito né, já não era agora desde o ano passado já gratuito você consegue fazer essa ligação do orelhão inclusive né, que é um número gratuito e você passa imediatamente essa informação pra nós eu já abasteço o meu banco de dados antes mesmo de esperar o boletim da polícia civil que vai ser feito que demora vai demorar um pouco mais então a gente já consegue reunir essas informações mas de onde ela venha nós estamos lá com esses veículos que foram furtados informados que eles estão cadastrados no sistema como procurados é lógico isso também é que se eles passarem no sistema mas olha que interessante o sistema faz uma leitura automática em relação àqueles veículos que foram furtados e nos locais onde eles estiveram os veículos furtados e ele identifica por si né, ele identifica que tinha um sétimo veículo que era absolutamente um sétimo ou um segundo ou um outro veículo qualquer que coincidentemente passou nesses seis locais junto com esses seis veículos que foram furtados e informa tem um outro carro placa X que sempre que esse veículo furtado passa o outro passa também pois bem e esse veículo que foi identificado muitas vezes não é furtado é um veículo legal é porque normalmente como eu digo no caso de furto de veículo ninguém vai furtar um veículo a pé ou de ônibus o sujeito vai junto com o carro do seu cúmplice e aí você localiza que o veículo suspeito que está praticando aqueles atos isso é um outro veículo quente isso já fizemos várias vezes identificamos várias ocorrências a partir do veículo quente que estava envolvido naquelas evidências naquelas ocorrências que o sistema coincidiu em relação aos furtos ou roubos a vírus com aquele veículo que estava junto ali naquele local isso vale roubo de caixa explosão de caixa eletrônico isso vale para furtos de joalheria de supermercado você identifica o que está havendo naquela região e que tipo de veículo sempre está próximo àquele local quando daquelas ocorrências aí você identifica o veículo é um veículo que sempre está coincidentemente no local do crime ou é muita coincidência ou claro ele por exemplo esse é um alarme essa é uma tela de alarme quando o veículo passa em qualquer um dos nossos pontos o nosso o SECOM aqui ele tem a nossa área essa é uma pode deixar lá deixa lá ele está na automática é isso que você está apanhando aí pela seta você consegue viu William pela seta mesmo você precisa ele fica pitando aqui então aquele barulho que os senhores ouviram é o que o meu pessoal na área de monitoramento ouve quando um veículo qualquer com um alarme suspeito que está no sistema passa por qualquer um dos nossos pontos ele vai disparar esse alarme me informar falou olha fotografei esse veículo placa tal ele está no cadastro como essa placa leu essa placa inclusive que as vezes no cadastro ele está como ali está DLF as vezes ele ele é no cadastro OLF ele lê o DLF ele faz uma você tem que arrumar um pouco isso as vezes o próprio operador fala o veículo procurado era um DLF branco eu estou vendo que isso é um preto quer dizer tem alguma coisa que está errada até para ele poder confirmar se o veículo é esse mesmo antes de disparar a nossa viatura já para a rua se tem um cuidado muito sério que nós temos que ter a informação do por que esse veículo está sendo procurado as vezes é por roupa as vezes é porque está envolvido em alguma ocorrência está procurado por algum outro motivo que as vezes nem é um veículo furtado mas é um veículo procurado porque ele normalmente é dirigido ou participa de eventos criminosos na cidade você tem aí um cruzamento em que ele é envolvido então o operador sabe o por que esse veículo está sendo procurado e se ele dispara ou não aí sim uma viatura um alarme para que esse veículo seja prendido nesse local então esses nossos operadores normalmente essa é a minha linha de frente de operação o alarme vai disparar no pessoal aqui que faz também o disparo das nossas viaturas ou seja o disparo das nossas viaturas é feito aqui junto com o sistema de rádio junto com o sistema de câmeras também do monitoramento de Campinas além desse monitoramento inteligente mas veja que esse operador ele tem uma parte da informação que o sistema coloca para eles existe uma outra parte que está atrás desse pessoal que é a área de inteligência que controla esse sistema esse pessoal não tem acesso e controle a pesquisa do sistema sobre esses veículos nós temos que lembrar o seguinte esse tema tem que ter uma garantia de segurança para o cidadão toda a informação ela é boa para o bem mas ela pode ser mal ou boa para o mal então nós temos que tomar um cuidado muito sério com isso de que o tipo de informação que está dentro do sistema seja controlado de forma reservada os operadores tem logs quem ali pesquisa um veículo tem que se registrar porque pesquisou ele não está livre para fazer às vezes ele pode estar procurando uma informação privada procurando alguém eventualmente de um veículo de interesse privado e não é esse a que se destina o sistema então que a área de inteligência que muitas vezes um alarme dispara só lá às vezes nós temos investigações em cima de alguns veículos que outros agentes até a Polícia Federal Polícia Civil Exército vários que já nos solicitaram de pesquisa por veículos envolvidos em algumas atividades criminosas que eles estão investigando então eu não vou disparar a viatura nenhuma é só para informar eventualmente os outros agentes de segurança seja a Polícia Federal ou quem eventualmente a Polícia Civil está procurando então esse pessoal da área de inteligência vai ter o alarme isso não vai disparar aqui é só na área de inteligência vai comunicar o grupo interessado que está ali cadastrado porque aquele veículo está sendo procurado e aí eles tomam as providências que acharem necessárias em relação àquele veículo dentro da investigação policial então veja que até para acompanhar e cadastrar um veículo eles não realizam isso por conta exatamente desse desse sigilo da informação isso é realizado para os guardas municipais são treinados para isso são exclusivos para essa atividade eu digo que isso não é uma atividade que nós que o William bem sabe disso o treinamento que foi dado para esses guardas é de uma área de segurança mesmo não é não é o secretário que vai lá fazer a pesquisa é o guarda municipal que controla eles tem ali todo um protocolo e uma coisa interessante que nós vamos ver isso tudo é ligado com toda uma região por isso mais quer dizer nós fazemos a nossa autofiscalização e nós fiscalizamos e somos fiscalizados pelos municípios em volta porque nós estamos interligados os alarmes eventualmente errôneos que possam ter aqui ou nesses locais afetam todo o sistema porque ele está interligado isso foi uma rede eu brinquei uma rede caipira montada muito bem montada por municípios acho isso bacana porque não é uma iniciativa que vem de cima é uma iniciativa que vem de cada município montando e se ligando e fazendo reuniões frequentes de protocolos de ação entre os municípios acho que isso o secom de cada um desses municípios são hoje 14 estamos evoluindo para 18 que estão interligados em toda essa região com todos esses mesmos elementos aqui é só para demonstrar que o sistema consegue fazer uma série de relações eu posso colocar lá ocorrências que participou disparo de arma encontro de cadáver qualquer ocorrência onde é que teve encontro de cadáver teve encontro de cadáver em 4, 5, 6 quando eu marco ali os boletins de ocorrência vão me dizer onde teve e se tinha passagem de veículo coincidente naqueles locais quer dizer eventualmente uma desova sendo realizada por um veículo aqui no caso está clicado ali furto de veículo então onde é que o furto de veículo teve mais passagens de outros veículos nesses períodos aí conforme mais a intensidade da própria cor nos informa a concentração de ocorrências de alguns veículos nesses locais o sistema consegue fazer uma série de associações de inteligência que servem enormemente para a polícia civil mais até porque para nós muito mais até do que para a própria guarda municipal ele serve por exemplo mapeamento de rotas você normalmente aqui está fazendo um exemplo de Jundiaí mas aqui por Campinas em alguns locais mas diz assim por onde é que normalmente a maioria dos veículos entram em Campinas e eles saem por onde veja que isso eu consigo fazer até pesquisas de origem e destino até para servir aí a planejamento de tráfego de trânsito as outras áreas de planejamento do município entendendo que um sujeito entra por aquela rotatória lá em cima e sai normalmente pela outra aqui uma linha mais grossa significa que é por onde normalmente isso acontece entra por lá sai por aqui você tem esse sentido esse rumo de direção em relação ao tráfego na cidade isso serve para entender também a rotina de um veículo criminoso que ele entra por aqui e sai por aqui ele entra de segunda ele entra de terça ele entra de segunda terça e quarta ele fica em Campinas ou ele não fica ele consegue fazer todas essas associações seja numa investigação criminal ou seja simplesmente num controle de tráfego urbano do município isso é uma uma tabela que na realidade faz aí a partir de uma série de associações ela acaba colocando no final nessa planilha mas significa quando eu tenho esses veículos veículos no centro que estão em cinza diz assim qual o veículo que passou próximo a eles com mais frequência em todas as entradas desse veículo em cinza na cidade e aí você acaba encontrando passagens de veículos junto com ele coincidentemente muitas vezes você está indo da sua casa para o trabalho via de regra muitas pessoas fazem esse mesmo caminho não é nenhuma novidade mas quando essas pessoas fazem esse mesmo caminho muito próximo de você várias vezes muito possivelmente ou é o seu guarda-costas ou é alguém que está atrás de você então você identifica pelas cores mais fortes os veículos que estiveram mais próximos mais vezes daquele veículo que está ao centro essa é a ideia ou passou antes dele ou passou depois dele isso é uma tabela que tem uma série de funções que a gente pode fazer de análise e verificação normalmente esses veículos que estão mais em vermelho mais fortes normalmente é a guarda-costas normalmente é o veículo de escolta de alguém como eu disse ou é o veículo se não é o de escolta dele é alguém que está atrás dele frequentemente que isso é uma é uma frequência de vários dias de passagem daquele veículo por aqueles pontos da cidade próximo ele isso que é importante como eu disse a grande a identidade desse sistema e os municípios entendendo que eles são muito mais fortes reunidos trocando essas informações criou uma rede hoje desses hoje 14 municípios estão evoluindo aí para 18 em torno aqui da nossa região metropolitana até saindo da região nós vamos desde Limeira até Jundiaí hoje tem um sistema tem até Tatuí que está no sistema que está bem fora até da nossa região mas também sentiu a necessidade do sistema lá apesar então ele não fica tão isolado porque ele tem as nossas informações e nós a deles ainda de que menos frequência porque não é uma área de fluxo entre essas cidades mas todo o veículo que eventualmente for procurado estiver no sistema em qualquer um desses municípios em qualquer um se ele passar em qualquer outro município o sistema vai alarmar quer dizer veja que nós nos abastecemos das nossas informações e das informações de outros 13 municípios e que reciprocamente isso é feito e como é que é feito eu ligo para lá não faço nada o sistema o veículo interessado passou em qualquer um desses pontos a alarma automaticamente para os municípios interessados em relação a aquele aquele veículo então essa integração é e como é que isso foi feito foi feito com a cooperação entre esses municípios acho que isso que é importante Campinas foi uma das últimas cidades inclusive já tinha algum tempo isso sendo formado nós ingressamos no sistema ingressamos como mais um município colaborador e temos feito isso religiosamente o cuidado porque se um município coloca um veículo equivocadamente no sistema Campinas vai receber o alarme e fazer uma atividade equivocada muitas vezes de abordagem se tiver equivocada aquela inclusão no sistema por isso que constantemente nós temos protocolos e conversas para que isso não aconteça limpando o sistema acompanhando a evolução do sistema então esse é um exemplo dessas relações entre os municípios isso é feito pelo sistema automaticamente o próprio sistema informa aí os alarmes que há entre esses municípios e o interesse de cada um e é interessante porque a gente acaba resolvendo aqui toda uma série de ocorrências da nossa região e aproxima mais ainda as guardas municipais porque muitas vezes eles comemoram em conjunto pegamos ontem ainda tivemos a oportunidade de pegar aí um veículo de interesse de Valinhos pegamos aqui a polícia civil estava interessada também prendeu o sujeito todo mundo comemora junto a polícia civil a polícia de Valinhos a guarda municipal de Campinas a guarda de Valinhos todo mundo se sente em favor do lado correto do muro da honestidade do muro da ética eu acho que isso que é bacana que o sistema fortalece esses laços municipalistas eu brinco que havia aí uma grande frase do governador Montoro que era um municipalista por excelência e dizia que o pessoal não mora na União não mora no Estado mora no município eu tive a ousadia de acrescentar ao Montoro de que ele mora sim no município mas mais ainda ele vive numa região metropolitana apesar de morar no município porque ele muitas vezes faz compra num local dorme no outro e frequenta às vezes a casa do amigo num terceiro nessa região metropolitana é importante essa vivência metropolitana que esse sistema tem demonstrado claramente aí a grande oportunidade disso acho que dessas parcerias da região metropolitana e mais nós até extrapolamos a região uma outra uma outra área que nós temos discutido muito é a questão das parcerias nós não queremos construir o sistema sozinho como eu disse o sistema não é só nosso nós temos discutido com algumas outras entidades institutos privados e públicos a oportunidade de se integrarem ao sistema de algum jeito nós temos que lembrar que Campinas cresce constantemente nós tínhamos por exemplo em alguns locais você não tinha lá nós fizemos o planejamento como demonstrei aos senhores para 107 pontos mas não existia Mackenzie aí construíram uma nova Mackenzie abriu um buraco na minha célula não existia a de acesso ali atrás da do parque ecológico Monsenhor Salim que hoje liga ali já os outros bairros saindo lá para o anel viário também abriu mais um buraco então você vai a cidade cresce loteamentos novos surgem você tem que entender essa dinâmica então a ideia é que a cada vez que isso evolua a gente consiga conversar também com alguns parceiros por exemplo na Mackenzie nós fomos com o próprio Entreverdes e dizia olha você está abrindo aqui uma rodovia uma via imensa de quilômetros ligando áreas da cidade Sousas que estava inicialmente fechada ficou aberta porque eu acabei ficando com uma passagem que em Sousas porque hoje o Sr. José L. conhece aquela região Sousa Joaquim Egídio você não tem muito ou você tem vindo ali pela Moraes Salles ou lá pela McSharp que é a outra ou você tem aqui o acesso de Valinhos de Joaquim Egídio ou lá na frente na estrada pelo DR você não tem fora isso você não chega em Sousa a não ser que seja voando aí abriu você acabou abrindo ali uma outra fonte um outro acesso entrando ali por trás então o que fomos lá conversamos com eles e eles acabaram instalando esses pontos ligou no nosso sistema nós vamos crescendo aí investimento privado de interesse deles também lógico porque ali está sendo instalada uma área de desenvolvimento nova na cidade e quem para lá pretende se dirigir gostaria de saber que ali também há um sistema de segurança instalado e vantagem para nós que acrescentamos no nosso sistema não perdendo não ficando com uma falha aí na nossa célula isso nós estamos realizando em outros locais estamos realizando na Unicamp também não sei se está aí na nossa apresentação quer dizer você vê a própria Unicamp nós chamamos para o projeto por dois fatores o primeiro eles têm aquelas portarias que os senhores conhecem que são de vigilância muito pequena porque é um fluxo muito grande se eles tivessem que colocar um portão lá para identificar cada um que entra ia parar quilômetros a entrada aquilo é uma cidade mesmo chamada cidade universitária então todas as sete portarias que eles têm lá eles vão instalar nossos pontos de monitoramento serão abastecidos pelo nosso software nós vamos controlar vamos ter acesso àquela informação aquela informação vem para o nosso banco de dados a parte e junta com todas as demais com os demais bancos de dados que nós possuímos mas lógico que eles não vão ter acesso a esse banco eles vão ter acesso apenas àquela informação da portaria deles aí sim não há problema nenhum a portaria deles eu posso informar o que por ali passa mas nós ficamos com aquela informação é importantíssimo isso para a segurança daquele entorno muita gente usa a cidade universitária para se esconder muitas vezes provavelmente veículos furtados adormecem lá o pessoal deixa o veículo lá para depois às vezes vir resgatar que a gente chama para esfriar o veículo naquele local imagina a partir do momento que a gente detecta isso que o veículo furtado entrou ou saiu dali nós já estamos online para poder às vezes até comunicar a própria segurança do campus entrou um veículo aí que costuma praticar roubo a caixa bancário fique esperto porque ele está aí dentro isso é uma colaboração imensa que a gente pode fazer e a Unicamp no segundo motivo ela também vai colaborar com a instalação de outros pontos em Barão Geraldo além da própria universidade porque é muito interessante nós vamos estar ligados aí com essa parceria sem investimento aí do município mas abastecendo também o nosso sistema porque veja que uma das grandes uma das grandes necessidades do sistema é informação eu preciso abastecer com o máximo de passagem de veículos possíveis quanto mais passagem de veículo eu tiver no meu sistema mais controle eu estou tendo sobre esse crime andando sobre rodas na cidade de Campinas então aqueles locais onde eu não tenho é um local em que eu não tenho informação sobre o deslocamento do veículo então quanto mais parcerias eu conseguir mais eu abasteço o sistema mais informação nós temos mais prevenção a gente consegue realizar e até ostensividade quando necessário na captura aí de veículos veja que esse sistema ele é interessante porque ele não é só quando o alarme toca num carro furtado que eu vou correr atrás ele trabalha numa área de investigação muito importante para o município de Campinas e para toda a área de segurança pública fazendo a associação desses diversos veículos que estão envolvidos em áreas criminosas na região toda então temos outras parcerias que estamos desenvolvendo desculpe que é por exemplo os shoppings os shoppings são imensos tem ali se pegar os shoppings de Campinas você tem em torno de 50 60 mil passagens às vezes em cada um mensal de veículos que por ali transitam nesses shoppings então a ideia é que eles instalem de alguma forma também nós vamos fazer isso nesses locais de acesso deles a captura dessas informações para que a gente saiba qual veículo que está por ali entrando saindo e é um local fechado um local onde muitas vezes as pessoas também vão praticar crime onde a gente teria uma reação rápida teria um abastecimento da localização dos veículos criminosos na cidade é uma das hipóteses o aeroporto de Viracopos é outro que a gente tem discutido bastante isso para que lá também seja onde tem muito fluxo de veículos de entradas controladas que eles consigam desenvolver estão em conversa com todos eles alguns grandes condomínios conversamos também em contato com aquela região ali também do gramado porque lá nesse local ali tem uma coisa interessante ali é o local fornecedor que aquele que não quem vai roubar Rolex vai aqui não vai roubar Rolex em locais onde ele não existe então o fato de você conseguir uma parceria com um local desse e eles lógico fazendo com alguns tipos de crime nesses locais o próprio São Corrado também conversamos que pese agora estão mais envolvidos em comprar telha do que câmeras mas acho que nós temos agora que participar aí também desses e é um local fechado de grande fluxo com a Mackenzie agora inclusive acho que é interessante isso e outras parcerias que possam surgir aí estamos discutindo algumas viáveis temos alguns cases aqui que a gente possa discutir demonstrar aos senhores como é que funcionou o sistema alguns casos de sucesso em que isso foi realizado esse caso é interessante pela pela curiosidade do proprietário do veículo o proprietário do veículo que constava no documento na realidade era aquele sujeito que foi preso na Indonésia e executado com uma prancha de surf cheia de cocaína se vocês se recordam o estelionatário na realidade ele ficou tão famoso a morte dele que ele pegou os documentos RG tudo e forjou uma compra de um veículo esse carro estava sendo objeto de investigação num estelionato em Itatiba tinha um boletim de ocorrência lá de estelionato que o sujeito tinha comprado esse carro com o nome de Marcos Archer Marcos Archer o nome RG CPF quando na realidade esse sujeito já tinha sido executado quase que ao vivo a execução dele na Indonésia e o sujeito também viu a oportunidade e falou vou pegar aqui um documento desse e vou usar e ele estava sendo procurado pela polícia civil nesse caso do estelionato foi abastecido o sistema e ele passou aqui em Campinas nós fizemos a abordagem e isso foi levado a delegacia de polícia para deter o estelionatário acabou ficando lá detido acabou respondendo depois a bitrofiança e respondeu em liberdade quer dizer nós capturamos o veículo procurado aí não conseguimos prender o Marcos Asher não foi possível mas prendemos aquele que se passava por ele que era o mais provável próximo aí senhores então clone clone é uma coisa interessantíssima olha aí três veículos iguais inclusive uma coisa que muitas vezes o pessoal utiliza muito é o veículo clonado ou seja se eu tiver um veículo furtado e eu estou praticando eu estou com um veículo furtado é um veículo quente é um veículo com problema um veículo frio desculpa quer dizer é um veículo que está quente na minha mão todo mundo sabe que ele é furtado ele consta os bancos oficiais como furtado então o que normalmente o pessoal tem feito muito clona um veículo para duas coisas primeiro para vender o veículo é furtado o sujeito clona tira um documento dele e vende para terceiros que consulta o veículo é limpo acaba comprando às vezes a vistoria mal feita você acaba comprando um veículo clonado com outro que foi furtado e clonado mas o documento dele existe aquele documento ainda que não seja o verdadeiro porque o verdadeiro está normalmente em outra cidade normalmente ou aquele que quer praticar um crime de forma mais oculta para não andar com um veículo furtado que chamaria muita atenção ele usa um veículo clonado ele pega um documento de um veículo de outro município que ele sabe que não vai ter problema faz um faz um outro veículo igualzinho faz o documento se ele for parado em qualquer local ele tem documento ele tem tudo no veículo até numa barreira que ele passa porque o documento está vale está com o PVA recolhido tudo certinho a não ser que às vezes tenha um azar aí do outro veículo que teve problema que o veículo clonado também era problemático mas nesse caso o que o sistema faz olha que interessante como nós estamos ligados com os outros 14 municípios como eu disse evoluindo aí para 18 quando um veículo passa no local e coincidentemente ele passa num tempo e espaço que não seria possível de ser de passar um em Campinas outro em Itatiba com diferenças ali não razoáveis o sistema acusa ele falou não é possível tem dois veículos tem um gêmeo passando aqui porque ele passou agora a menos de 5 minutos lá em Itatiba e está passando outro aqui em Campinas passou lá em Limeira e passou outro aqui em Campinas ele diz olha tem um desses dois aí ou se não os dois são clonados o veículo não pode então normalmente a gente tem abordado o sujeito tem documento ele está tranquilo está tudo bem esse caso aí foi interessante que o sujeito foi abordado entrando no estacionamento ali em Campinas no local que numa boca ali de lixo mesmo às vezes que já tem já é complicado ali em Campinas no local entrando dentro desse estacionamento a nossa viatura abordou para verificar o clone tinha mais dois três veículos lá dentro clonados também era um depósito na realidade era uma garagem de veículos clonados a serviço do crime que ele alugava para o crime exatamente como veículo com documento veículo aparentemente regular conhecimentemente como vocês viram tinham três aí normalmente a gente faz contato com os outros veículos que são os oficiais para que eles também se apresentem para o delegado poder constatar porque senão o delegado vai saber o que é ou não aí você faz reconhecimento de chassi normalmente o chassi está raspado aí você tem toda uma técnica ali para descobrir que havia e nesse estacionamento interessante lá tinha simulacro de arma munição já tinha outras irregularidades com a facção inclusive criminosa que era um veículo que servia essa facção criminosa que foi identificado lá você vê preventivamente um veículo que você nunca conseguiria abordar em outras circunstâncias ele iria passar despercebido claramente de Campinas essa curiosidade porque tinha aí um alarme desse veículo mas o interessante é que estava o nosso comandante e o subcomandante eles estavam indo almoçar quando o alarme tocou e o carro estava exatamente ao lado deles quer dizer então o comandante e o subcomandante foi para a rua também foi buscar bandido e interessante que quem estava dirigindo era a motorista do comandante que é uma mulher dirigiu excepcionalmente bem acabando com qualquer fama de que mulher não dirige bem entrou na contramão junto foi buscar até a ponto de fazer a apreensão dele ali já na Campinas Montemor naquela região quase em Hortolândia onde ele foi preso inclusive por receptação muitas vezes você consegue prender por receptação porque o veículo era roubado mas tinha outras evidências aí aí é da polícia civil nós entregamos ele interessante que nós entregamos assim não é simplesmente prender e largar lá nós normalmente entregamos toda uma documentação do porquê nós estamos levando aquele sujeito lá as passagens que eles fizeram em Campinas onde esse carro esteve envolvido qual é a foto por isso que nós temos lá as fotos armazenadas da passagem desse veículo nós temos toda uma documentação que entrega para a polícia civil de forma que o delegado quando ele tem aquele documento ele fala opa está aqui o alto ele tem um documento para fazer a detenção que ele realiza próximo nós vamos ver um caso aí até que isso foi importante deixa eu ver se esse era esse é o que tinha o refém William é o que tinha é o que tinha o refém normalmente acontece muitas vezes a gente tem uma informação de um veículo você tinha por exemplo aqui associado o Ford Ka era roubado o Ford Ka era roubado mas o C4 não o C4 não era um veículo furtado mas passou o Ford Ka junto com o C4 e nós fizemos a detenção em relação ao veículo na hora que nós fizemos a detenção tinha a vítima que na realidade estava detida estava refém num sequestro relâmpico ele estava junto com outro carro mas o envolvido já era o outro que era o Ford Ka essas associações são interessantes que às vezes tivemos um caso eu não sei se ele está aqui em que o sujeito por exemplo ele teve a casa dele roubada invadiram fizeram a família refém e aí levou normalmente o carro dele embora quando levou o carro dele embora ninguém sabia qual era o carro do criminoso porque ele chegou com o carro ele chegou com o carro X ninguém conseguiu saber qual era exatamente o carro mas todo mundo sabia que o carro que tinha sido roubado da casa era o carro Y pois bem lançamos o carro Y no sistema quem é que nós achamos no momento na sequência daquele horário daquele furto qual era o carro que passava junto com o outro o carro do criminoso pronto está identificado o carro do criminoso mais na frente fizemos uma outra apreensão estava o carro do criminoso prendemos ele o delegado faz a autuação indiciamento com base nessa documentação de que esse veículo passou junto com outro veículo que era furtado daquele cidadão próximo esse foi aquele no Carrefour deu tiroteio inclusive no Carrefour foi com tiroteio foi foi isso mesmo teve o tiroteio cadastramos o veículo no sistema e aí foi capturado e conduzido depois até apresentado um DP preso por receptação mesma coisa desembarcaram e a gente põe o veículo no sistema o sujeito passa e a gente já logo inclusive estava em posse das joias nesse caso aí pegamos não no salto do Carrefour até eles ficaram sabendo porque até teve tiroteio ali na frente do Carrefour os aparelhos furtados de uma clínica de estética também mesma coisa teve um furto numa clínica no Cambuí e aí conseguiu a partir das câmeras às vezes você usa outras câmeras para identificar quem que estava naquela ação e aí identificou nessa fiorina que ela foi abordada depois num outro momento a partir de que já tinha inclusive ele já tinha sido preso esse mesmo sujeito tinha sido preso com uma sprinter clonada também que nós tínhamos um pego nós pegamos de novo tem cara que é freguês a gente pega duas três vezes a gente fica fica íntimo pergunta da família como é que vai ele tem os filhos como é que estão e esse era um que já tinha sido preso na sprinter foi solto e pegou de novo envolvido nesse caso da Fiorina esse era uma Kombi que estava com queixa de roubo e ele estava circulando já há algum tempo inclusive aí nós conseguimos na pressa Esmaia fazer a abordagem quando fizemos abriu a Kombi ela estava lotada de peças de veículo dentro não acho que era peça de veículo que ele usava em casa não tinha ocorrência lógico que pela própria Kombi ele já foi detido não conseguimos identificar mas tinham peças de veículos diversos acho que o próximo slide mostra as peças a olhadinha tinha peças de veículos diversos a Kombi já era roubada ele usava a Kombi roubada para transportar peças de veículos roubados também era uma interessante esse caso é recente foi agora em abril vocês devem ter se recordado nós tivemos uma série de ocorrências foi 4, 5, 6 furtos de veículos na Lagoa do Taquarau no final de semana foi naquele feriado de 21 de abril naquele período teve uns 4, 5, 6 veículos furtados na região ali o pessoal reclamando que os veículos estavam sendo furtados na segunda-feira o nosso pessoal chegou na 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 da inteligência pegou os veículos furtados dizia ó quais veículos foram furtados naquele dia lá no final de semana foram esses lançou no sistema dos veículos localizou esse polo DKY 3310 coincidentemente naquela manhã de domingo ele passou 4 vezes nas 4 junto com os veículos furtados saindo da Lagoa e voltando para a Lagoa ele saia com o veículo furtado acompanhando voltava né voltava depois saia de novo com outro veículo furtado voltava o outro ele fez isso ou seja em um período da manhã praticamente em 3, 4 horas ele foi detectado acompanhando os 4 veículos furtados então na próxima vez que ele passou foi logo na terça-feira ou na quarta na terça-feira nós fizemos a detenção dele na segunda nós identificamos o problema lançamos o carro no sistema e falou olha se esse carro aparecer de novo nos avise o sistema avisou fizemos a detenção ele muito tranquilo ele não fez nada eu estou bem meu documento do carro está aqui minha identidade está aqui não o senhor vai nos acompanhar a delegacia de polícia por suspeito não que isso não estou fazendo nada minha cara de inocente e uma vez lá chegamos lá com todo o material o senhor delegado esse carro que o senhor está vendo que ele está dirigindo é o carro que passou 15 segundos de diferença de cada um dos veículos furtados no domingo lá na Lagoa do Taquarau aí ele ficou não tinha o que explicar nem ele não tinha o que explicar o porquê que ele estava fazendo lá naquele local é lógico que nós não conseguimos flagrante nesse caso mas ele está indiciado já foi houve já o mandato de expedido de prisão tem toda uma burocracia mas é um sujeito que rapidamente você retira de circulação contra isso você identifica você interrompe rapidamente interessante que os veículos furtados eram todos veículos antigos isso é claramente um desmanche de algum local ali que ele saia a saída era sempre a mesma naquela direção lógico que existe um desmanche naquela ponta nós vamos ver os veículos aí acho que está identificado não é o William não acho que não tem ah não você atirou tá bom é um veículo antigo é um veículo todos eles abaixo do ano 2000 quer dizer claramente era para desmanche os quatro que ele esses números aí estão antigos eu tenho novos aqui olha tá ah ele não foi uma apresentação é só para mencionar põe lá põe aquele antigo pode pôr o antigo põe lá só para ver não tem problema não é só para ver o que foi feito secretário me permita só cumprimentar aqui a presença do vereador Carlão membro da comissão desculpa viu perdoe-me perdoe-me é envolvido aqui acabei não fazendo muito grato aí pela presença então você vê aqui eram os casos que tinham mais antigos mas a quantidade de casos hoje nossos já são 85 as abordagens é um número de 75 as conduções da UDP são 52 nós tivemos de indivíduos presos 38 aí né não 31 desculpa 26 aqui nós já estamos com 31 indivíduos presos indiciados 54 quer dizer não necessariamente às vezes você não consegue fazer o flagrante mas ele é indiciado por aquela por aquele por aquele fato e o processo vai correr eventualmente até comandado de prisão depois expedidos com 39 veículos recuperados não mais 33 contraí e clones apreendidos número de 8 aí desde a só para entender um pouco nós estamos falando aqui de setembro até hoje mas lembrar que setembro outubro e novembro foi a instalação do sistema nós não tínhamos nem 4 ou 5 pontos até o final do ano hoje nós estamos com mais próximos aí de 20 e poucos 20 quase 30 pontos instalados um problema sério agora porque também as micro explosões também nos pegou muita coisa foi ao chão nós estamos recuperando aí fazendo isso também o sistema funcionando mas alguns lamentavelmente foram estão em off mas estão retornando agora mas o que esse sistema também tem de interessante é que nós temos cada vez mais divulgado aos outros agentes de segurança que venham nos visitar que venham entender um pouco isso a polícia civil nós tivemos 35 visitas da polícia civil já eu fiz várias visitas a eles dizendo venham conhecer porque isso é um instrumento de investigação e excepcional e quando porque mais às vezes do que simplesmente nós ficamos trocando tiro na rua quando eu tiro um sujeito que está praticando crime da rua eu evito um monte de tiroteio eu evito um monte de problema então você conseguir que a polícia civil retire esse sujeito e faça a prisão dele é o nosso maior objetivo seja no flagrante que muitas vezes aí nós realizamos ou seja numa investigação bem feita que você desbarata uma quadrilha você desbarata uma série de indivíduos que acabam caindo o problema é que você acaba com um esquema às vezes você não consegue prender um sujeito mas você destrói um esquema que está havendo quando o sujeito fica sem a estrutura que ele tinha de crime quer queira que não boa parte daquelas ocorrências diminuem também ainda que ele monte outra depois para a prática do crime então nós tivemos lá a polícia militar presente conosco nos acompanha eu acho que nós trocamos muita informação o exército esteve lá o exército tem a sua principalmente decorrente na época agora de formação com as próprias olimpíadas acompanhamento às vezes de veículos saindo de pessoas entrando no Brasil seja pelo aeroporto de Veracopos ou por outras áreas de interesse deles outras guardas municipais que não tem sistema tem vindo conhecer para que eles também desenvolvam isso a polícia federal nós fizemos vários inquéritos de apreensão de drogas de quadrilhas em relação ao acompanhamento de veículos de interesse da polícia federal até a polícia dos Estados Unidos esteve aqui teve um pessoal lá de da 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 Flórida ali chamava o estado New Orleans que esteve aqui conosco esteve acompanhando lá para entender um pouco o nosso sistema também eu acho que o que é legal e aí ele menciona aqui solicitações de apoio quando você cria confiança no sistema você acaba sendo chamado para isso então a gente tem recebido solicitações de apoio seja não tendo a visita mas muitas vezes sejam as guardas municipais do entorno seja a polícia militar a polícia federal o próprio exército nos solicita às vezes até a Indec às vezes a busca de veículos aí que estão regulados a Indec a gente colabora de fazer isso junto acho que é importante por exemplo nós tivemos casos de veículos que a Indec nos informa dizer olha nós estamos aqui com quatro recursos de multa repetitiva de uma senhora que diz que lá na cidade dela nunca tomou multa nesse carro nunca veio para cá nunca esteve aqui e está tomando multa aqui essa é outra identificação de clone é o que a gente faz cadastra esse veículo se esse veículo for passar pela cidade nos avisa porque ele muito possivelmente é um clone dessa senhora que tem protocolado um recurso aqui na cidade e isso aconteceu foi um caso interessante em que ela tinha esse recurso a Indec nos passou aí a ocorrência colocamos o veículo e identificamos que esse veículo passava toda segunda quarta e sexta tinha lá uma regularidade às nove da manhã na avenida X não, está fácil o veículo tem uma regularidade engraçado que quando o veículo tem essa regularidade nós tomamos mais cuidado porque se ele paga segunda, terça, quarta, quinta e sexta ele passa às nove da manhã naquela avenida normalmente é um trabalhador quer dizer não é um carro o sujeito que pratica o crime ele não tem essa regularidade ele não pica esse cartão diferente de um carro mas falei vamos observar vamos ver o que é chegou no dia a nossa viatura postou-se ali próximo ao local para fazer a abordagem o veículo não passou pô, mas passa tudo não passou no outro dia não passou no terceiro dia chega um boletim de ocorrência furto do veículo pô, roubaram o clone foi furtado aí falou pô, agora bom furtaram o clone tem o denunciante liga para ele fala para o meu amigo seu carro foi furtado como assim seu carro foi furtado seu carro é um clone eu falei não, eu comprei do fulano então vamos atrás do fulano chegando lá o fulano já tinha se mandado era um estelonatário ele comprou o carro de um estelonatário não sei se de forma de cumplicidade ou não tinha lá um rolo lá deles mas não dava para afirmar isso mas ele comprou do estelonatário o carro na realidade era um carro clonado e agora furtado então eu falei pior agora imagina aquela situação daquela senhora que ela tem agora um carro dela que é furtado no sistema o carro dela está furtado toda vez que ela passar num bloqueio ela vai ser presa porque o carro dela é furtado ela vai precisar de alguns advogados para resolver o sistema mas que interessante o sistema de a gente coincidência ter sido furtado até o clonado mas isso numa parceria até com a própria Indec hoje ele está me dando um número aqui nas nossas imagens nós temos 103 milhões de imagens armazenadas já de todos os veículos que passaram por Campinas a gente tem uma média hoje de 600 mil dia confere estamos já próximo a isso 600 mil por dia de passagem de veículo todo dia a gente cadastra e registra com esses 20 e poucos pontos que nós já temos então eu acho que esse sistema tem que evoluir não é algo que a gente consiga precisaria de um investimento muito grande para fazer e instalar os 100 pontos de uma vez isso não é possível então temos que levar em consideração a saúde, a educação e tantos outros investimentos necessários mas existe o projeto nós estamos pensando até 2018 a possibilidade de fazer isso está licitado eu acho que é importante que o sistema tenha essa continuidade junto com os outros municípios em volta e o que nós queremos evoluir aqui principalmente é evoluir para a possibilidade de convênio e interação com o Estado de São Paulo com o governo do Estado de São Paulo com a Polícia Militar de forma que esses sistemas deles e os nossos se falem lógico que ainda há toda uma restrição em relação aos caipiras o pessoal da Capitara olha o que esses caipiras estão fazendo mas nós temos cada vez mais insistido eu fui à Secretaria de Segurança Pública o Willis esteve lá comigo para dizer olha, vem olhar o que nós fizemos nós, eu digo não só Campinas como toda uma região que existe um sistema instalado aqui funciona e que tem que ser útil para toda a segurança pública e vocês têm que participar eu não tenho viatura suficiente gente suficiente muitas vezes para fazer a quantidade de alarmes que vai começar a tocar quando esse sistema estiver totalmente implantado eu não tenho braço para isso o pessoal já tem feito de forma ou seja os agentes de segurança são muito colaborativos quando às vezes eu não consigo a Polícia Militar faz uma apreensão mas faz a partir eu digo do chão de fábrica o próprio pessoal diz tem um veículo sendo procurado x, y e todo mundo que está na rua se interessa e se ouriça para poder pegar mas isso ainda não está no nível dos entes governamentais para que isso se torne uma cooperação com convênio firmada de forma formalizada eu acho que é isso que nós vamos evoluir aqui com o sistema demonstrando a sua necessidade então por final eu queria aqui agradecer a colaboração da Câmara Municipal porque isso foi objeto de um orçamento aprovado aqui um projeto que a gente demonstrou lá atrás de que quando a gente vai colocar dinheiro num projeto a gente não pode ser simplesmente jogar o dinheiro lá e dizer vamos ver o que vai dar eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso com esse dinheiro público eu acho que é isso que a gente vem prestar a satisfação não é um sistema que está aí para fazer louros não é um sistema para funcionar para a cidade ter e se mostrar útil a todas as outras ascentes de segurança eu acho que temos que continuar até o termo desse evoluir até para outras tecnologias que o sistema pode também possuir eu acho que isso a Câmara Municipal colabora imensamente quando permite que a gente tenha lá aquele valor destinado a esse orçamento do investimento ainda que com tempos às vezes de tanta necessidade nós estamos aí demonstrando que alguma coisa a gente começa a fazer mesmo que seja com o mínimo mas já realizar não dá para ter tudo pronto que o ótimo seria maravilhoso mas a gente já tem o bom nós estamos funcionando com ele já estamos cooperando com as outras entidades e aí muito grato pelo espaço da Câmara Municipal para demonstrar esse sistema e mais ainda porque temos aí tido o apoio para a instalação desse sistema também que em conjunto com outros que nós já montamos você tem aí as camas de vídeo monitoramento que já existiam no município que a gente quer depois é um passo seguinte tem que interligar a Câmara junto com o sistema de forma que a Câmara de monitoramento também faça a observação automática do veículo suspeito independente do homem que o homem fica ali às vezes falhando às vezes não está presente e a Câmara quando passa um veículo suspeito ela mesmo com o alarme ela se volta para aquele local isso já está no projeto também os tóteis que nós temos instalado hoje aí de alarmes em alguns pontos sensíveis da cidade também junto com esse sistema vão fazer a mesma coisa de forma que há uma ligação de inteligência esse é o nosso objetivo aí que Sá dizia ainda que brincando comigo ou sem migo estando ou não na frente da pasta eu tenho certeza que o sistema estará à disposição de todos os cidadãos da cidade de Campinas muito obrigado obrigado secretário como o senhor disse inicialmente é um projeto de estado um projeto que vai ficar para Campinas que não deixa de ser um projeto de governo do prefeito Jonas e passa mas passa a ser um patrimônio da cidade efetivamente secretário e me chamou a atenção porque uma das últimas falas do senhor nós recentemente intermediamos a comissão de segurança intermediou um encontro para tratar justamente de convênios a pedido do CPI 2 da polícia militar do coronel Nage e os caipiras aqui como o senhor brincou às vezes parece que o estado quer as informações da cidade mas também não quer cooperar da maneira que precisa tem um caso que o senhor expôs que a pessoa foi presa na questão do roubo do Taquarau e que nitidamente ele poderia ter sido preso em flagrante se as informações viessem rapidamente mas me parece que hoje para a guarda municipal cadastrar esses veículos roubados ela tem que ir com o pendrive até as delegacias trazer isso para poder cadastrar se isso fosse feito de uma forma mais rápida com certeza a cidade ganharia e a própria polícia civil ganharia os números que o senhor passa de 38 atualizados é isso de indiciados né 38 54 é um número expressivo perto é um número extremamente expressivo por conta das dificuldades que a gente sabe que a polícia civil tem e de transformar efetivamente um boletim de ocorrência em inquérito então o sistema tem contribuído muito com a cidade mas me sinto na obrigação de uma cobrança também ao governo do estado conhecer o novo secretário nós que já fomos falar com dois secretários de segurança diferentes o último virou ministro e temos aí essa obrigação de elaborar um documento para poder fazer essa cobrança para que esses convênios aconteçam então vou passar a palavra aqui aos vereadores e em seguida aos membros da mesa para qualquer questionamento isso aí vereador André vamos ouvir bom antes de mais nada parabenizar o trabalho secretário equipe porque ele já ainda iniciando sua implantação já mostrou resultados ele já tem demonstrado a sua eficiência e sem dúvida nenhuma eu também aqui como faço parte da comissão de ciência e tecnologia e nós discutimos muito a questão do conceito de cidades inteligentes ou seja você disponibilizar todos os instrumentos que a tecnologia hoje permite para a gestão da cidade para melhorar a vida do cidadão para dar mais segurança melhorar a educação transporte e assim vai e sem dúvida nenhuma esse modelo esse projeto ele está bem alinhado com essa visão e também o aspecto interessante da integração com os demais municípios da região metropolitana e até além isso é fundamental porque numa região conurbada como a nossa a maioria dos municípios todas já suas divisas sendo ruas muitas vezes a gente ter essa integração então é uma coisa muito inteligente acho que esse inclusive vai ser o modelo para outras regiões metropolitanas ou regiões que queiram se integrar então a gente verifica que esse é o futuro uma gestão pública hoje tem que se usar dessas ferramentas então como ela está cada vez evoluindo mais porque antes a gente só ficava visualizando as imagens agora a própria câmera nos fornece informações e armazena e nos ajuda o que dá uma capacidade muito maior porque você não precisa ter tantos operadores para dar conta disso então uma vez tendo essa clareza de futuro experiências outras e a nossa própria experiência já mostrando resultado eu queria que secretário é claro que muitas ações já podem ter sido feitas mas como sugestão e a gente se colocando à disposição de buscarmos recursos para agilizar essa implantação que lá a gente possa no menor tempo possível implantar essas 105 câmeras ou até mais mas essas que já estão no projeto no menor tempo possível com fundos federais ou até internacionais que possam nos ajudar a acelerar isso que sem dúvida nós vamos ganhar então essa é uma questão me coloco à disposição e acho que somando forças aí porque a gente sabe da escassez de recursos mas muitas vezes existem fontes de financiamento que ajudariam projetos como esse e por último uma questão que eu queria levantar é o uso dessa riqueza de informações como o senhor bem disse essa coleta de tantos dados para ações integradas de inteligência vou dar só um exemplo mas não é só para esse caso uma vez identificado determinado nível de ocorrência em região e a gente disponibilizando desses equipamentos naquela região montar ações de saturação de eficiência para determinados crimes não ficar só esperando a gente a partir dessas informações eu sei até que municípios já utilizam disso em parceria com a polícia militar inclusive então fica aqui uma sugestão se ela já não está sendo aplicada eu acho que cada vez mais a gente vai vendo o que dá para fazer a mais com as informações que a gente dispõe porque é um volume tão grande e que permitirá com certeza várias aplicações na área de segurança que às vezes a gente nem pensou quando ela foi iniciada a sua implantação mas aqui fica essa sugestão eu tenho informação de cidades que utilizam essa metodologia e tem sido muito eficiente ela segrega uma determinada região da cidade e faz uma ação muito focada e coordenada com outros órgãos de segurança promovendo uma maior eficiência graças a essas informações de inteligência seriam essas minhas palavras senhor presidente e parabenizo o nosso secretário e toda a sua equipe obrigado vereador Carlão vamos passar a palavra então ao Marcos em seguida ao Cláudio e a gente caminha para o final então da nossa reunião a gente fica muito contente de ver como as coisas vão acontecendo e eu fiquei atento aqui a fala do secretário e também agora do vereador André Vonsubem e lembrando André que quando o projeto foi idealizado lá atrás e naquela ocasião estava na diretoria do Sincamp esse projeto até por entender que os recursos realmente do município são pequenos esse projeto contemplava parte de recursos do governo federal daí a importância de se fazer um trabalho realmente voltado para o governo federal para buscar esses recursos então eu acho que é fundamental até porque é um sistema de uma resposta altamente positiva para o município de alto resultado então é importante um outro aspecto que eu vejo é muito positivo nesse projeto é essa integração com os municípios não dá para a gente falar em segurança pública hoje somente no município de Campinas falar de segurança pública nós temos falado da região metropolitana de Campinas e a participação de instituições que são aí centenárias como as polícias militar civil essa participação dentro desse projeto é somente uma questão de tempo eu entendo que a municipalização da segurança pública é algo a acontecer em curto espaço de tempo essas instituições elas não vão perder a função delas mas acontece que hoje no município quem é cobrado já de imediato nas questões de segurança é o prefeito e eu entendo que essas forças policiais que estão no município a curto prazo nós teremos essas forças todas voltadas para um direcionamento do próprio município e aí algumas dificuldades que foram citadas aqui elas serão superadas porque na medida em que tenha o município esse controle logicamente que aquilo que é possível disponibilizar para melhoria do sistema como um todo vai ser feito a resposta será muito mais rápida quem ganha com isso a população então essa visão que a gente carrega ainda hoje que a meu ver é muito atrasada de concentração muitas vezes de informações no próprio estado não é e com uma dificuldade muito grande para vir para os municípios tem que ser quebrada são paradigmas que a gente tem que quebrar e eu entendo que isso vai acontecer eu vejo hoje mesmo sem ter um convênio que a gente já discutiu isso lá atrás o secretário testemunha que a gente passou essas informações também de convênio lá atrás e a gente sabe das dificuldades mas eu entendo que hoje a própria parte operacional das polícias independente de convênio elas tem o interesse elas tem o interesse de procurar a gente sabe que isso vem sendo feito também na parte operacional de buscar essas informações para obter também resultados então enquanto não tem o convênio isso é muito válido eu acho que tem que ser feito não é eu acho que tem que ser aberto para para essa parte operacional de um contato muito imediato para poder responder aquilo que é o anseio da população tem que ser feito então nesse sentido eu acho assim que o primeiro passo foi dado de forma muito consistente não tem como você criar qualquer dificuldade diante do resultado não é então vejo de forma muito positiva e acho que a curto prazo a gente resolve essas pequenas questões que eu considero muito pequenas diante dos resultados que a gente possa obter obrigado Marcos Cláudio bom é prestando bastante atenção inclusive já tenho acompanhado esse assunto de algum tempo eu acho assim como cidadão como representante de cidadão no conselho municipal de segurança a gente se sente orgulhoso de morar numa cidade que está implantando um sistema quase que líder aí muitos outros tem visto vindo buscar inclusive informações acho que como cidadão devia ser até mais divulgado isso para a população saber que realmente Campinas está preocupada com essa questão e exercendo o seu verdadeiro papel na segurança pública porque pensar em segurança pública ser município como o Marcos falou não dá mais acabou já foi aquela época da gente só cobrar do estado cobrar porque é um dever de estado município tem a participação dele ele não tem poder legal disso mas ele tem a participação dele no sentido de obrigação inclusive então acho que esse é um primeiro ponto segundo eu acho que esse sistema pelo que eu já soube ele permite ampliações inclusive com a rede particular então eu acho que isso é um outro ponto que deve ser bastante discutido porque mesmo quando a gente pensa nessas parcerias que estão sendo projetadas para grandes shoppings deveria ser o seguinte eles também têm é uma mão de ida e volta ou seja eles também vão ter um bom retorno quando isso aí estiver funcionando não só a cidade mas eles também vão ter porque eles vão saber que a pessoa humilhante sabendo que lá está sendo protegida por isso vai evitar de lá quer dizer diminui o roubo a exidência de roubo e furtos dentro do shoppings então acho que também devia ser cobrado desses entes que na implantação de um convênio com eles de uma parceria que eles destinassem uma parte a mais para outros locais ou seja eles participassem com a aquisição de câmeras para outros bairros para outros locais que não tivessem a mesma condição financeira que eles de manter esse projeto acho que isso é uma é uma indicação e segundo que isso sendo ampliado para um projeto maior quer dizer a hora que isso aí estiver realmente funcionando como o próprio secretário falou já interligado com quase todos os municípios e com o estado ampliar isso para a parceria particular para o pequeno prédio para o morador de rua que tem uma câmera funcionando porque hoje o sistema é informatizado até para um whatsapp não sei como é que funcionaria isso na questão técnica mas hoje qualquer cidadão na rua está com o seu celular interligado pelo whatsapp e ele poderia ser um meio de comunicação tanto de ida como de volta para esse sistema quer dizer um carro furtado ou roubado de repente na telinha de um celular isso pensando bem no futuro poderia estar passando na frente de um cidadão que está comendo um pastel ali no voga então muitas vezes isso no futuro não dá mais para a gente tentar brigar com o outro lado mano a mano eu acho que acabou hoje a tecnologia tem que ser maior nós temos que ter mais tecnologia do que eles eles conseguem bloquear interceptação de sinal eles conseguem mas a tecnologia que a gente desenvolve do bem se podemos chamar assim ela tem que ser maior então acho que esse é um ponto pacífico nós temos que começar a buscar recursos cuidar buscar obrigações de quem de direito para que possa ser implantado quanto mais tecnologia for necessário então acho que parabenizo aí pelo trabalho acho que muito importante e mais uma vez agradeço aí por morar em Campinas e ter esse sistema obrigado obrigado Cláudio quero então agradecer a presença de todos secretário William obrigado por por ter nos disponibilizado essa apresentação que vai contribuir muito para a cidade de Campinas aos vereadores presentes a sociedade civil organizada aqui sempre representada aproveitar a audiência da TV Câmara e dizer do 153 da guarda nem todos ainda conhecem o 153 secretário toda vez que eu tenho uma oportunidade eu tenho feito isso dizer que o 153 é agora gratuito como disse o secretário em 2013 quando nós assumimos me lembro André o Carlão foi uma discussão que a gente fez uma indicação para que isso teve uma reunião para tratar só do 153 fizemos um projeto de lei para que o 153 fosse melhor divulgado nos ônibus para uma questão constitucional ele acabou não passando e dizer que esse sistema além do 190 também ligar o 153 você que eventualmente tenha seu veículo roubado ou furtado para que a guarda possa contribuir ainda mais como tem contribuído com a cidade então nesse sentido declaro encerrada desejando uma boa tarde a todos obrigado obrigado um abraço também sabe inclusive caiu uma árvore frente lá agora caiu exato então lá não pode ter aé nossa isso isso nossa fibra tipo isso isso nossa obrigada o amor bem O vereador Tico Costa acaba de encerrar a reunião da Comissão Permanente de Segurança Pública sobre o projeto Campinas Bem Segura e a gente já faz um balanço aqui dessa reunião com ele. O vereador, essa proposta do Campinas Bem Segura, inclusive, partiu aqui da Câmara desde 2013. Tinha essa discussão de se instalar câmeras inteligentes pela cidade. Então, nesta primeira reunião que trata deste assunto este ano, eu queria que o senhor fizesse um balanço de todo esse projeto que foi implantado em setembro do ano passado. Pois é, como você disse, desde 2013 a Câmara Municipal atenta a esse assunto. Visitou algumas cidades que já tinham esse sistema instalado. Por exemplo, em Dayatuba a gente fez uma visita e foi conhecer como era o sistema. Elaboramos um documento enviando ao prefeito Jonas Donizete para que ele avaliasse a possibilidade de colocar esse sistema aqui em Campinas. Em setembro do ano passado isso aconteceu. O secretário Bajos esteve aqui com a gente fazendo esse balanço, um balanço muito positivo na avaliação da comissão por conta dos resultados. Apesar dele ter sido instalado em setembro, efetivamente ele começou a partir do começo deste ano. Nós já temos aí 54 pessoas indiciadas a partir deste sistema. Então, a Guarda Municipal tem entregue à Polícia Civil os dados necessários para que ela prenda a pessoa e indicie essa pessoa em muitos casos. Então, é uma avaliação muito positiva de contribuição que a Câmara dá com a população de Campinas. E daqui para frente, como vai ser o acompanhamento da comissão com relação a este projeto? Bom, nós vamos continuar atentos. A gente tem tido por parte da Secretaria de Segurança uma abertura muito bacana. A comissão sempre que acha necessário vai até o Sincamp. O diretor William nos recebe e vai passando essas informações. E logo, tenho certeza, nós vamos estar aqui fazendo um segundo balanço. E aí sim, já com uma diminuição no roubo, no furto de veículos considerável para a população de Campinas. Mais uma vez, aproveitar a oportunidade para dizer do 153 da Guarda que é gratuito. E que as pessoas, quando eventualmente tenham seus veículos furtados ou roubados, que também liguem ao 153 da Guarda para que a Guarda auxilie e consiga recuperar esse bem. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Eu lembro a todos vocês aí de casa que as reuniões das comissões permanentes geralmente são abertas ao público. Toda a programação é divulgada com antecedência no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Então você, que é da sociedade civil, quer participar, venha aqui participar das reuniões e trazer suas sugestões para as comissões dessa casa. Eu converso agora com o secretário municipal de Segurança Pública, Luiz Bajo. Boa tarde, secretário. São nove meses de funcionamento deste projeto e recentemente a cidade passou por um temporal, né? E o senhor comentou que teve alguns estragos com as câmeras do Campinas Bem Segura. O senhor pode dar para a gente dados de quantas câmeras sofreram aí por causa do tornado? É, nove meses já é hora de nascer, né? Já está na hora mesmo de ter o sistema já pronto. Nesse episódio que nós tivemos aí dos temporais aqui recentes, algumas câmeras... Mas isso é constante, o nosso sistema sempre tem essa variável. Sempre tem uma câmeras... Às vezes uma colisão de um veículo em cima do sistema, uma árvore que cai sobre a nossa rede. Isso é constante. Essa dinâmica nós temos todos os dias com equipes arrumando. Lógico que agora a dinâmica acabou sendo intensificada num período só. Tivemos mais câmeras fora do ar, mas isso nós devagarzinho... É que às vezes, quando você interrompe um local, às vezes esse local interrompe três ou quatro câmeras que por ali dependem daquele sistema de passagem. Então, dependendo do local, a gente vai restaurando devagar, mas o sistema todo continua funcionando, ainda que às vezes uma perna esteja com problema, outra, o sistema continua valendo. Então, agora, nós estamos só avaliando os locais onde são mais emergenciais. Estamos restaurando isso já. Já restauramos alguns, mas outros levam mais tempo, porque depende também, às vezes, de alguns equipamentos que naquele momento foram estragados e a gente não consegue. Tínhamos a colisão também, além do temporal, tínhamos a colisão de um dos nossos pontos, aí quebra uma série de equipamentos, mas isso não impede a inteligência do sistema funcionar, que é o mais importante. O sistema tem que estar ligado, continuando, captando e fazendo a inteligência, que é o que nós queremos do sistema. Agora, o senhor falou de casos aí que foram solucionados com a ajuda desse sistema. Já dá para quantificar também a questão da prevenção? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Cada um desses, por exemplo, dessas 31 prisões infragantes que nós fizemos decorrente do sistema, elas não seriam feitas. O sujeito teria passado, pelo menos, 31 agentes criminosos que foram detidos, retirados de circulação, infragante, porque estavam cometendo crimes ali no ato e isso iria se repetir. Não tenho dúvida nenhuma. Essa repetição do crime já não aconteceu. Os outros, mais de 50 que o sistema permitiu indiciamento, para que eles fossem levados à justiça, a partir do bom inquérito policial formado, com a documentação que o nosso sistema permite sobre a irregularidade cometida por todos eles, também são outros que você já desmontou um sistema criminoso. Então, se você pegar aí, em menos de nove meses, quase 100 casos que nós, de forma direta, atuamos, é excepcional isso. É, secretário, a previsão é que até julho de 2017 sejam instaladas 300 câmeras em mais de 100 pontos da cidade. Já tem uma previsão de quais são os próximos pontos que vão receber esse sistema? Sim, isso tudo está planejado já, isso tem corrente de um planejamento. Esses pontos foram mapeados a partir de um estudo em relação às manchas de criminalidade na cidade, no deslocamento do crime aqui dentro dessa cidade, a partir de um ano quase de pesquisa em relação disso, para poder plotar exatamente esses pontos dentro da cidade de Campinas. Então, esse projeto foi feito já pensando na expansão dele para esses locais. É lógico, a cidade é dinâmica, como eu disse, a cidade cresce. Às vezes tem locais que antes você não tinha, abre um novo empreendimento, uma nova via, e aí nós vamos crescer junto, permitindo a expansão até desses pontos, conforme a cidade cresce também. Obrigada, secretário. A gente encerra a transmissão, então, da Comissão Permanente de Segurança Pública. Você continua com a nossa programação. Lembrando que às seis da tarde tem reunião ordinária com a apresentação do jornalista Maico Bonissoni.